Então tem que estudar bastante o que ele precisa. Alguns são mais fáceis e outros um pouco mais difíceis. O Bom Dia Tocantins dessa terça-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação no portal G1 e também no jornal Ananguera 1ª edição, você fica por dentro das informações acerca dos bloqueios em rodovias do nosso estado. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã a partir das 6. Até lá. Bom Dia Tocantins. A gente é tudo de casa. Da construção à decoração.